O assunto aqui é Semana do Freguês no Comércio de Barreiros. A Semana do Freguês é ótima e ainda temos o lançamento da coleção pré-primavera-verão. A hora é essa para marcar um golaço economizando para valer. E tem também a campanha Limpe o Seu Nome do SPC. Nome limpo é tudo. Eu confirmo, o melhor do comércio está acontecendo agora. Obrigado.